O Frente a Frente recebe um dos políticos mais experientes e respeitados do Rio Grande do Sul. Conhecido pelo seu perfil conciliador, Pedro Jorge Simão fala sobre a conjuntura política e econômica do país. Nós estamos vivendo o momento mais importante da história do Brasil. Nunca um deputado foi para a cadeia, nunca um ministro foi para a cadeia, nunca um banqueiro foi para a cadeia, nunca um homem rico, rico foi para a cadeia. Frente a Frente, nesta terça, 10 da noite.